Olha lá quem tá lá, ó, tomando um cafézinho. Olha lá, deu um bullet. É, e o molete junto do cilindro. Ó, rapaziada, a lotinha. Ó, pra vocês não falar que vai ter preconceito contra Yamaha aqui, ó. Uma Factor, tá? Não é aquela Factor lá injetada lá que a gente tá fazendo projeto, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver. Nossa, a Factor já, não é a Factor ainda. É outra Factor, ó. É, carburada, tá? Era 2010. A gente vai montar um kit 3,5, ó. Kitzinho 3,5mm. Lá do ponto da cabeça. Filé. Ó, pistãozinho 3,5mm. Pistãozinho taxadinho, ó. Só que vai andar na gasolina. Com o comando. Deixa eu desenrolar aqui o comando aqui, ó. Comandinho 6 de levante, ó. Cruzamento. Top Race. Tá um filé. Né, Pinão? É a primeira linha má que a gente tá mostrando. É a primeira linha má que a gente tá mostrando. É, 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 é. Então, cara. Agora, por aí. Se trazer, a gente monta. Se não trazer... E ela tá bonita, né, então. Então, já tem que ter um escapamento, ó. Cortou não. Melhor que se fosse o escapamento original aqui, ela ia segurar muito a compressão pra dentro do motor e a moto no linha aí. Tá bonitinha ela. Desenvolver. O carburador aqui já foi trocado. O carburador dela acho que deu problema. Então, trocou pra um da 150. Vai ficar filé o carburador da 150. Relação aqui, não vai precisar mexer. Tá com P115 já? Tá com P115 já. Já tá com P115 já? Já tá com P115 já? Já tá com P115, mas já foi trocado. Já tá com P115. Então, vai ficar melhor ainda, né? Vai dar um finalzinho aí. Mas, modinha com a filé, ó. A gente vai fazer o cálculo certinho de cilindrado aqui. Mas, vai mais ou menos aí com a 145. É, porque é o famoso kit de 150, né? Mas, a real, eu acho que dá um 145. 143 cilindrado aí. Mas, por ser 125, já vai subir bastante cilindrado. Então, a gente vai efetuar a desmontagem aqui. E, na hora da montagem, a gente volta gravando aí. Aí, galera. Motorzinho desmontado, ó. Já vem ver a diferença de comando aqui, já. Ó. Vou pegar na mão, que é mais fácil, ó. Esse é o comando do Auto Giro. E esse é o original da... Tá preto aí também, né? É, tá preto, mas dá pra vocês verem, né? Ó, o tamanho do bagulho. Então, vamos medir aqui pra vocês verem, ó. Comando original, ó. É uma quantidade de 150. Todos os comandos é... Acho que é 4.9 na escape e 5 na admissão, ó. Pode ver, ó. Ó, e tem menos que 26, ó. Dá mais ou menos aí, ó. É 25.9 menos 21. Vai dar 4.9. E aqui no outro, ó. Dá menos de 26 também, ó. Então, esse é um pouco maior que o da 150. Não, aqui dá 21.1. Vai dar 5. 5 e 4.9. Vai lá, ó. Ó. Que caia. Que louco. Ó. Já pode ver que ele é mais de 26. Tá vendo aí, galera? Ó. Ele é quase 26 e meio, ó. Menos, ó. Ó, 20 e meio, ó. Então, o que dá aí, 6 de levante. Ó. Só que a escape é um pouco melhor. Ele é 6 na admissão, ó. Ele é 6 na admissão, na escape. Se eu não me engano aqui, ele é 5.9. Então, tem aí um milímetro de levante em cada válvula aí. Então, o comandinho filé. O pistãozinho, ó. Já peito o cava, né. Porque o comando, ele é um milímetro maior de levante. Então, a gente faz umas cavinhas aí pra não acontecer de atropelar a válvula. Então, o kit KMP, ó. A gente vai efetuar a montagem agora. De pôr os anel no lugar aqui. E já vem montando aqui pra vocês verem já. Ah, vamos pôr o comando no lugar pra vocês verem, ó. Como não tem segredo, ó. Ó, o comando aqui foi só encaixar agora. Só tirar o comando, ó. E pôr o outro comando aqui, ó. Sem... Sem muita... Sem muito mistério, ó. Já era, ó. Só colocar a travinha agora. Tirou. Ó, tirou o... O girinal, ó. Tirou o girinal. Mais fácil que 150. É mais fácil que 150, mano. Ó, babinha, ó. Fez aqui. Vai pôr a chapinha aqui, ó. Ó. É, depois tem que pôr no ponto. Depois não é põe lá no lugar. Põe na baciadora daqui, ó. É, o ponto é esse aí mesmo, ó. É, aí a gente vai pôr no lugar. É. Ó, o que eu tô falando? É. Pontei mesmo. Essa aqui é a chapinha só pra... Segurar, né? Essa aqui é a chapinha pra segurar o rolamento. E pra tirar aqui o... Os bracinhos. Os eixos dos bracinhos aqui. São filé, galera. Aqui a pouco a gente volta, ó. Essa coroa aqui a gente vai mostrar também. Se fosse pra bilongar, pra adiantar e atrasar. A gente dá pra fazer aqui também. É mais difícil? Vai dar. Só que aqui a gente não vai ter necessidade de fazer aqui. Então a gente volta depois aí. Terminando a montagem, beleza? Aí a altura que ficou, galera, ó. Tá achadinho, ó. Ó, na gasolina, hein. Põe a junta aí, ó. Ó, já passou uma colinha, ó. Filé. O comando já tá no lugar, ó. Já apertei o filé. Alto giro. Cabeça tinta filé. Tá achado no vinagre. Uhum. Tá achado no vinagre. Tá achado no vinagre. Uhum. Tá achado. Tá achado no vinagre? Tá achado no vinagre. Tá achado no vinagre? Olha que encaixa Cachorro Não era Põe os prison break aí Olha o tamanho do prison break Do bicho Vamos procurar com essa moto Original Vamos procurar Passa 140 Com o pião Passa 140 Então agora vai passar mais rápido Filhéu Ó logo logo a gente vai mostrar o barracão novo Loguinho A gente vai fazer um tour lá pelo barracão novo Ó tá pondo aqui No ponto a coroa galera Não tem Nenhum segredo É fácil demais Qualquer mecânica aí monta Não precisa nem ser preparador Só põe no ponto aqui embaixo Ó lá O ponto ó Agora você tem que acertar o ponto dela aí Vai acertar o ponto aqui galera Que não vai ser Coroa bilongada nada Vai ser usar a coroa original dela Porque se fosse pra bilongar aqui Teria que fazer outra coroa galera Tá vendo Então a gente vai pôr no ponto aqui O ponto original da YSOMBEC Qualquer mecânica que a gente sabe pôr Então não tem segredo Só colocar no ponto aqui embaixo Ó Ó Ponto ali embaixo Certo Já era E põe no ponto lá em cima Beleza A gente já volta com ela funcionando daqui a pouco Ó A gente vai ligar na final Aqui ó O VITO VS 25 Factor Primeira e a marra do canal Primeira Primeira Que não é que nós mostramos montando assim Foi a primeira né Foi a primeira Não tem nenhuma Mas eu não juro que o Juninho não tá finalizado Na verdade O Juninho não é O Xemã é rolado que Que carretel Mas o Juninho é mais cilindrado né O Juninho vai ser ligado é Vai até TBI os negócios né O Juninho vai ser meio de Phaser Vai Vamos falar que vai agora Porque não vai fazer Mas vamos dar um lacinho Vai mexer na parte de baixo também Verdade Vai mexer em biela Aí galera Deixa o negócio top mesmo É Então galera Uma latinha aqui 3.5mm Caburador de 150 O comando Como vocês virem tudo Então vamos Provar na partida Na partida A relação original Somente com o Pião 15 Pião 15 Olha o Vibe Da ó Ó Ó Olha o Aids hein Mas viu Pegou Pegou com força É assim galera Ó Se eu dei aqui Fortuna ó Ó o LED Tem que é um LED Que lá pra ele Ó Vamos ver galera Vai É um LED mesmo galera Olha o comandinho Faz muito barulho comandinho Suave né Silêncio Olha lá Ó Um pouquinho de pau Mas tem gente que não gosta Vai na recrame Então Se não fizer o mesmo barulho desse Tem que colocar o comando original né Mas o comando original não fica bom né Ha 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 Vamos dar uma partida aqui não? Vamos Olha Tem que jogar a moto avião Se alguém ligar E você tá de nota já De onde que é essa moto aí Ricão? Hã? De onde que é essa moto? De onde que é? Deixa eu ver aqui Eu nem sei falar O que é aqui é Ipausul Tá de Ipausul Ipausul Dá o que? 120 quilômetros? 110 quilômetros Galera Daqui da cidade Já fui lá já A gente vem andando E vai voltar andando Já fui lá já É Pauçu Não vou voltar caralho Não vou voltar muito rápido não Pauçu tem um lago Tem um lago da hora lá né Pauçu É mesmo? É Tem o que? Um lago lá Tem um lago lá É Foi lá Já fui lá já 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 foi lá mesmo? Paralho Eu parava o farol Bem na frente Ali ó Pauçu Já fui Pauçu lá É Caso uns colegas meu lá Dá um salve lá Para ir para o sul Lá ó Se já passou a roda de dar a acelera E a mala da acelera também Diz que vai levar Para o cliente Só que não corda não Não é igual a 50 não Da hora né galera 150 corda Não corda onde? Se acelerar Vai tudo para o espaço Para o espaço Mas já está feito o cabo Tudo bonitinho Para não acontecer o risco De atropelar Se não tivesse cabo A gente ia com 70 já Então é isso aí ó Esse kit galera A gente tem Ele pronto aí Para vender no Mercado Livre Comando Cilindro O pistão E o jogo de junto É o kit Superior E completo aí E é isso aí ó Esse é um leitinho Que foi da hora a moto Filé né Pinão? Filé garoto Então quem tiver E a barra Vai trazer Show de bola A gente faz Meio de 50 também Se quiser trazer Do dia que o povo não tem Quem compra a maioria Fazer aqui É a maioria velha É a maioria velha O Mercado não compra Fazer Difícil comprar Fazer Não comprou mesmo lá Foi o Juninho Comprou o Factor lá 150 150 né Mas quem tem Não compra nem a pau É difícil né Pinão? Difícil mano Então é isso aí Isso aí galera Deixa o like ó Porque se não deixar like A gente não vai trazer mais vídeo De amarras De amarras não A gente trouxe a faixa Se você é amado Vai comprar um negócio diferente Que o galera Não deixa o like Tá top galera E seu canal Pinão? Tá difícil Chegar aos 10 mil Tá difícil hein galera Rapaz Não tá escrevendo não Mas fazer o sorteio da camiseta lá Vamos escrever lá em mal Então Os caras já batendo em mim Da camiseta Então muda o sorteio Você falou que ia sortear com mil O mal mil foi inesperado Porque mil bateu em um dia Em um dia né Tá com 10 Então Então faz o sorteio com 10 Sorteio com 10 Para sortear a camiseta É uma mochilinha É verdade Fazer ter uma mochilinha galera Tem a mochilinha lá Tem um link aí embaixo Aí ó A mochilinha tá na promoção Tá na promoção Em 19,90 Aí galera Vamos na mochilinha da hora Tem a minha ali ó Mostrar pra vocês É essa aí ó Vai Já sortia ela Aí galera E vai com a camiseta dentro já É então Vou sortear ela É isso mesmo galera Ó Vê o link do canal do Pino Embaixo aí galera Vê lá galera Tem pra lá Vocês que ir no canal do Pino Chegar a 10 mil Já vai sortear Aí galera Chega a 10 mil Chega a 10 mil Amanhã Já manda uma Pro cara que ganhar Já manda amanhã mesmo Chega a 10 mil amanhã Já manda Mas aí quem vai ter Que a mulher vai fazer Pra mandar Sei lá Foi lá esse vídeo Foi esse vídeo né Foi uma live Um sorteio online É uma live Sei lá Beleza Ó aí Eu acho que semana que vem Nós já vamos fazer um tour ali Pelo Salão Novo Verdade galera Né Pino Mostrar o Pino Cada funcionário vai descer o canto Vai ficar da hora lá O Pino vai ter o dedo E os outros funcionários Vai ter o dedo Bom que tem espaço lá galera Agora É isso aí Beleza É nóis Valeu Eu lembro O feel of the air Touched my skin Am I real? Cause I felt something leave from within I feel empty Have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only... Am I leaving? Am I leaving? Am I leaving? Am I leaving?